E aí pessoal, aqui quem fala é o Mega trazendo mais um vídeo de plantas aqui pra vocês e no vídeo de hoje eu quero trazer esta planta aqui que se eu não me engano ela foi o meu primeiro vídeo aqui do canal né então é uma planta que eu amo, eu amo muito não é a minha favorita né, como que é a minha favorita são os qualeos mas ela é assim, tá no coração é uma planta que já me ajudou bastante, eu já fiz, já pesquisei sobre ela já fiz alguns trabalhos sobre né, na faculdade sobre ela e agora eu cultivo ela só por esporte mesmo né e ela foi mal, eu tive um problema aqui mas vamos lá, ela é uma planta que ela parece estar bem diferente aqui né, porque ela está pequena e olha só já dando florzinha que é o... a celózia a celózia também conhecida como crista de galo, crista plumosa ou também conhecida como suspiro então... bom, está de tardezinha então boa tarde pra vocês hoje é dia 23 de julho de 2021 e bora lá pra mais um vídeo dessa plantinha aqui eu já... não vou... não, eu vou... eu vou... olha só eu vou falar um pouco do conhecimento que eu tenho sobre ela então... é... vamos... tipo... eu não sei exatamente o que eu falei no primeiro vídeo lá né que eu lembro que eu falei de um... de um... de um pezão que eu tinha aqui né que era de um pé de celózia bem grandão então... o que eu... que estava... que estava lá na frente da minha casa né e... e ela ir lá, ele tinha dado muitas flores né e dado bastante semente também e... assim... é... uma coisa que eu gosto de... de falar né que... a maioria das plantas que a gente conhece também tem uma grande parte que são as punks né que... que... retirando as plantas que não são alimentos de comer né tem as plantas que a gente já conhece e tem as plantas que são as punks que são as plantas alimentícias não convencionais e... essa planta... e essa daqui... a celózia... ela é uma delas uma planta alimentícia não convencional que... assim... deveria fazer parte porque é uma planta nutritiva e bonita até e ela é bem ornamental bom... pelo menos eu acho e... é... bom... esse daqui que vocês estão vendo tem um problema... ela tem muitas... muitas... muitas espécies junto né então acaba que uma tá atrapalhando a outra né mas eu não sei se eu vou plantar... é... fazer uma horta dela né aqui... porque eu não tenho tanto espaço eu já tenho uma parte aqui com as plantas que eu cultivo né e... assim... eu não tenho um lugar bom aqui pra guardar... pra plantar elas então acaba que... eu não sei o que eu vou fazer com essas daqui e tipo... ela não é uma planta difícil de ter né é difícil de cultivar... então né... não tem algo... não tem nada de especial nesse sentido só que... ela... é uma alimentícia... é... ela de comer né... as folhas delas... eu já experimentei... eu já fiz... é... alguns pratos... com ela... que... eu até penso né... de fazer algum vídeo... é... de um dos... desses pratos... que... que eu falo... eu posso até falar um né... que foi o de... é... das sementes com arroz né... você faz o arroz normal e... coloca as sementes... você tem que saber lavar também as sementes... é... porque... tem a... é... quando você tira a semente da flor... do pêndulo né... da haste floral... ele tem... ela solta bastante palha né... essa palha já não é tão boa de comer né... então... é... então você só tem que... é... limpa-las... assim... é... limpar... limpar sementes... assim... e... tipo... assim... da celose... a celose né... que... é... o seu nome científico é a celose argente... mesmo né... que... eu chamo de celose... mas tem... tem os outros nomes né... e... é... assim... de celose... ela tem outras variedades né... como a... essa daqui... é a espicata... né... variedade espicata... celose argente... variedade espicata... tem a cristata... que ela... a flor dela é diferente... eu ainda não tenho... eu não tenho aqui... mas ela é... 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 daninha também... e... é... é... tipo... daninhas eu falo né... que é... é... plantas adjacentes né... que são... plantas que... né... do sentido que... é... se espalha muito fácil e... é... se espalha muito fácil e... não é tão... apreciada assim... porém... eu aprecio todas as plantas né... mesmo as plantas mais feias... todas... todas as plantas têm a sua peculiaridade... sua curiosidade... e sua utilidade também... só não foi descoberto ainda... então... acaba que... é... tipo... das celoses apenas uma... é utilizada como ornamental... que é a... variedade... cristata... é... cristata... que ela é uma variedade... é... né... da... a... variedade cristata mini né... que ela é... bem pequena... e as... flores né... a... flores... a... florescência dela... ela é bem mais espalhada assim... então... então... ela é bem mais visível... e bem mais volumosa... vamos dizer assim... então... acaba que essa... essa... essa variedade da celose... é a que mais se é vendida... né... que é comercializada... que... eu vei... eu já vi que tem bastante pacote de sementes... ou até as mudas sendo vendidas em... em vários lugares... né... então... ah... por isso... que... essa daqui... já não é... não é tão... apreciada quanto ela... então... porque também... né... ela cresce muito grande... e... e... também é pelo fato dela ser invasora... né... que... ela produz bastante sementes... cada... cada haste floral... dessa daqui... é capaz de crescer até uns... 30 centímetros... ou 40 centímetros... centímetros... e cada... e... tipo... e... cada... por exemplo... desses 30 centímetros... no máximo... né... em média... são de... 20... 25 centímetros... ou até menor... e... e... dentro... desses... ah... dentro... dessas... essas... essas... essas hastes florais... acabam que ela... ela... dá... aproximadamente... 200... 400... ah... 200 a 400... é... flores... né... e cada florzinha... dessa... dá um fruto... né... e com um fruto... que... cada frutinho... desse... tem aproximadamente... 6... sementes... férteis... né... que tipo... ela tem... ela... não é capaz de... tipo... ela tem... bastante... é... vestígio de semente... né... mas nem todos esses vestígios... acaba... se tornando... uma semente... então... a... nem todas as sementes... dela... mas tipo... de todas as que eu contei... o máximo que ela consegue... armazenar... né... com certeza... deve ter maior... então... meio que a média... que ela consegue... assim... é entre... 4... 5... 6... sementes... por flores... por flor... então... acaba que ela dá... muita semente... por... acho floral mesmo... então... tipo... tipo... se você fazer... os cálculos básicos... 1... né... 1... 1... 1 haste floral... com 200... aproximadamente... em média... 200... flores... vezes... vezes... 6... dá... o que... muitas sementes... né... então... dá... aproximadamente... é... 1.200... sementes... então... olha só... 1.200... sementes... de 1 haste floral... e... eu já... e tipo... quando... eu fiz um... o meu experimento... com ela... a... já... já... já teve... PE... que deu... mais de 100... 100 haste... florais... né... porque... ela dá... ela vai crescendo... e a... o ápice... dá uma flor... e... de cada... é... ela consegue... se ramificar... também... essa ramificação... da outra... acho... floral... com várias outras... ramificações... e por aí vai... entendeu... então... ela dá... muita... semente... tipo... se ela for cultivada... é... em período... é... em um período... é... em um período... bom... para ela... onde que ela vai receber... a quantidade de sol... necessário... e água... ela... e... e... além dos nutrientes... óbvio... o... o... ela cresce... bem... ela é... bem vistosa... ela... ela... ela dá uma vida... bem interessante... ao jardim... né... porém... ela é... uma planta... anual... então... ela... é... se renova... todo ano... então... ela morre... e tem um ciclo... aproximadamente... de... 120 dias... de... aproximadamente... 4 meses... né... 120 dias... porém... tipo... isso dá... para se estender... um pouco mais... né... se considerar... que ela... demora... demora mais um mês... para... se definhar... completamente... entendeu... então... ela... é... uma planta... que dura... até... bastante... e... e... tipo... e... quando... ela... é... é... se tem... uma... uma... um número... bom... no... delas... no jardim... assim... ela... dá... uma vida... bem interessante... ao jardim... mesmo... ela... atrai... bastante... insetos... polinizadores... né... que... ajudam... bastante... então... ela... é... uma planta... muito... boa... muito... completa... sabe... e... além de tudo... é... punk... né... ela... ela é... ornamental... e punk... então... além de linda... ela é... comestível... bom... esse... foi um pouco... foi um pouco... é... bem... é... aprofundada... sobre... essa planta... né... acaba que... eu tenho um... bastante... aprofundamento... né... dela... que eu fiz umas pesquisas... bem... aprofundando... mesmo... e... então... bom... é... é... acabou... esse vídeo... ficou bem longo... né... porque eu até falei bastante... bom... então... é isso... muito obrigado... muito obrigado... quem está acompanhando... desculpe... esse... é... todo... esse... né... discorrendo... um artigo... científico... aqui... né... mas... é... 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 mas é isso... né... o meu canal... eu gosto de... falar sobre plantas... eu gosto de... ler e pesquisar... sobre plantas... então... é isso... se você gostou... deixa um like... experimente deixar um comentário... né... é... e... se você... conhece... curte plantas... né... vamos compartilhar... né... vamos criar uma comunidade bacana... de plantas... beleza... pessoal... muito obrigado... quem está acompanhando... e... até a próxima... e... ah... não esquece... né... que eu também... tô com o... o... o vídeo no... é... tô com a página no Facebook... né... então... eu vou começar a postar mais coisas lá... beleza... fui... eu vou... é... não sei... você não sei... eu vou...